Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria voz Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim We might as well be over the storm We might as well be over the storm We might as well be over the storm Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria voz Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim We might as well be over the storm We might as well be over the storm We might as well be over the storm Vai, dá o galho paredão, vai Toma, 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 toma Aumenta o som Chegou a sensação, bebê Passuca É o som da batida, o tambor da xadaga Que o pau vai quebrando, cê tô passando Do lado pro outro do quarto Passa lá da sala pra loja Nesse balando Minha preferida Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, tá, minha preferida Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, baby Peço os olhos agora E vem movimentando Imagina a cena, tô pro cima Carroga Rebalando devagar Tu não para de sentar Prepara pra descer no chão, mamãe Senta, 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 senta Senta, 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 senta Vai, 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 vai É a preferida, vai Senta, 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 senta Senta, senta, senta E senta no colinho do papai Dá no sol Olha o piseiro, mamãe É a sensação Vai, baby O giro pra vaca Eu não sou da batida, o tambor da xeraca Que o pó me é quebrando, cê tô passando Putaria Do lado pro outro, no quarto, pra sala da sala Pra lá, girar de hoje se balando Minha preferida Senta, 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 senta Senta, 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 senta Vai, graxosa, minha preferida Senta, 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 senta Senta, senta, senta E senta, e senta Fecha os olhos agora E vem movimentando Vai, imagina a cena Tu por cima carrogando É bolando devagar Tudo para de sentar Quer ver as meninas na frente do paredão Vai, 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 vai Senta, 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 senta Vai, 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 vai Senta, 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 senta E senta, e senta, minha preferida Senta, 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 senta Vai, toma, toma, toma Senta, 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 senta P Oh F O sol que balancha aqui, balancha o paredão DJ, mano Ele solta o sol contigo Vai, tem que parar É uma banda Sucesso nosso Vai, tem que parar Tem outro nave te ligando Eu já vi que você tá recusando Mas é ligação de ex-mergência É caso de cama, carença e urgência Vai, aqui quem tá falando é seu ex-vida Que tá se afogando na bebida Até de amor, eu quero ouvir seu alô Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar, outra vez sua linguinha Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar, outra vez sua linguinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar, outra vez sua linguinha Isso é mais um papai Eu ou tô na mente ligando Eu já vi que você tá recusando Mas é ligação de ex-mejência Caso de cama, careça e urgência Aqui quem tá falando é seu ex-vida Que tá se afogando na bebida Atende, amor, eu quero ouvir seu alô Atende, atende, atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar, outra vez sua linguinha Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar, outra vez sua linguinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar, outra vez sua linguinha C.H. no piso C.H. no piso Vou botar a marcha reduzida Que nós sobe devagar Estamos no meio da ladeira Nós não pode mais voltar Bota pra dirigir Bota pra esquerda A forma no meio do mundo Bota pra fazer poeira E se não der certo Não diga que já sou errado Já sabe de onde veio Qualquer caminhão é lado Bota pra atorar Bota pra temer As niga rebolando Deixa o gavão bater Puxa pra rimba E chama na pressão As neguinhas e doidões Tão jogando o rabitão Bota pra atorar E bota pra temer As niga rebolando Deixa o gavão bater Puxa pra rimba E chama na pressão As neguinhas e doidões Tão jogando o rabitão Vou botar marcha reduzida Que nós sobe devagar Estamos no meio da ladeira Nós não pode mais voltar Bota pra direita Bota pra esquerda A forma no meio do mundo Bota pra fazer poeira Se não der certo Não diga que já sou errado Quem já sabe de onde veio Qualquer caminhão é lado Bota pra atorar Bota pra temer As neguinhas rebolando Deixa o gavão bater Puxa pra rimba E chama na pressão As niga e doidões Tão jogando o rabitão Bota pra atorar Bota pra temer As neguinhas rebolando Deixa o gavão bater E chama pra rimba E chama na pressão Os neguinhas e doidões Tão jogando o rabitão Pam, para Em nome de Barreira Produções, em nome de Camarato e Choro, Daniel Ferrigan Ei, caçofoninha reta Ela espera o ano todo pra chegar no São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com piseiro dominando o paredão Quando o gravão bateu, Carolina foi no chão Carolina vai, no chão Carolina vai, no chão Carolina vai, no chão Capão dá no paredão Carolina vai, no chão Carolina vai, no chão Carolina vai, no chão Taca o fogo na fogueira e vou dançar no piseirão Taca o fogo na fogueira, machuca vai Taca o fogo na fogueira e vou dançar no São João A menos vão no paredão Carolina vai, no chão Carolina vai, no chão Carolina vai, no chão Carolina vai, no chão Capão dá no paredão Carolina vai, no chão Carolina vai, no chão Carolina vai, no chão Carolina vai, no chão Carolina vai, machuca bebê Ela espera o ano todo pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com o piseiro dominando o paredão Quando o gravão bateu, Carolina pôs no chão, Carolina vai No chão, Carolina vai, no chão, Carolina vai No chão, Carolina vai, no chão, Carolina vai Tá com fogo na fogueira e vou dançar o São João Tá com fogo na fogueira e vou dançar o São João Machuca, machuca, Carolina vai No chão, Carolina vai, no chão, Carolina vai No chão, Carolina vai, no chão, Carolina vai No chão, guarda no chão e no rapaz Ciclo da manhã Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas a mente nela Ô, vaqueiro, pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei É a sensação Cinco da manhã, um dia amanhã cedo Na picha ainda tem cavalo correto O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de meio Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas a mente tá nela Ô, vaqueiro, pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Da sensação Pro paredão Chama-chama do piseiro do papai, vai Valeu, amor! Valeu, amor! E aí, canção Bora, meus vaquejada de natal Pare, pense, antes de fazer Não, não vá Pode dar merda pra você O teu agulha ainda te mata de saudade Ai, canção Baby, se tu ver outra gata na minha nave O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca, ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você Vai ter os alguém que coitem Você não quis ser Vai ter os alguém que fez bem Diferente de você Arroja, papai, vai! Parece, antes de fazer Olha que não, não, não vá Pode dar merda pra você O teu agulha ainda te mata de saudade Bebê, se tu ver outra gata na minha nave O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca, ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você Vai ter outro alguém que foi quer Você não quis ser Vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca, ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você Vai ter outro alguém que foi quer Você não quis ser Vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você Se apaixona, coração Se apaixona, coração Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiado e piado Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma vozinha assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Um beijo Um beijo igual a você, uma boca sua Um beijo igual a você, uma boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, uma filha igual a você, uma filha que eu tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma novinha assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta a sensação, bebê Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Um beijo igual a você, uma boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca na vida Como é que eu vou trocar você, bebê? Como choveu? Uma lama da peste Hoje ela tá quitável Estourando tudo Uma sensação Hoje ela acordou pra errar Tá topando qualquer rolê Sabe que o povo vai falar Mas não vai deixar de fazer Ela tentou namorar Agora só Quer sentar Sem amor Vai Ela vai com a bunda Com a bunda Com a bunda no chão Pra não se apaixonar Ela senta sem coração Ela vai com a bunda Com a bunda Com a bunda no chão Pra não se apaixonar Ela vai sentar sem coração Ela vai com a bunda Com a bunda Com a bunda no chão Pra não se apaixonar Ela vai sentar sem coração Ela vai com a bunda Com a bunda Com a bunda no chão Pra não se apaixonar, cedo a cena vai Hoje ela acordou pra errar Tá topando qualquer rolê Sabe que o povo vai falar Mas não vai deixar de fazer, não Ela tentou namorar Não durou, ximaria Agora só cacetar sem água Ela vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no chão Pra não se apaixonar, ela senta sem coração Ela vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no chão Pra não se apaixonar, ela senta sem coração Ela vai com a bunda, com a bunda, com as bundas no chão Pra não se apaixonar, ela vai sentar sem coração Ela vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no chão Pra não se apaixonar Senta, vai, vai, toma Chega lá nos paredões, pega do som, toma o tiro A blusão da sensação, bata Bota o piseiro, vai Isso é uma banda, meu filho Pra não se apaixonar Parece que o tempestade Parece que o tempestade Parece que o tempestade Tchau, tchau Tchau Tchau